Há um tempo eu sempre me perguntei por que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, em abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com a doutrina espírita, até que encontrei no livro Obras Póstumas, uma mensagem de 25 de abril de 1867, salvo engano, que está no item Minha Missão, no finalzinho do Obras Póstumas, em que os espíritos revelam para Kardec quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição, até como se eles fizessem um esboço, um quadro daqueles pontos que, uma vez concretizados, seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária. E, dentre esses sinais, os espíritos começam a dizer o seguinte, revelam, deixam isso muito claro que haveria um domínio daqueles espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus e, por consequência, um completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações. E que, no momento de transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva, que eles se sentiriam ameaçados e, palavras dos espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero, porque estariam perdendo domínio. E, então, eles começam a dizer que, a partir daquele momento, o suicídio se multiplicaria de uma maneira surpreendente, nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que, a maior marca da transição seria a loucura. Dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos vivos, mesmo antes de morrer. Tamanha incapacitação psíquica. Ao ler essa mensagem, nós entendemos, então, esse projeto espiritual, de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica. Então, eu tenho, eu tenho pensado e tenho chorado, porque, essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas, e, atingem a humanidade inteira, e, hoje, sinto uma responsabilidade, como expositor espírita, para rogar, a todos, cuidem da sua integridade psíquica, pelo amor de Deus, tenham o hábito da prece, tenham o hábito da água fluidificada, vigia a sua rotina, porque a sua rotina diz da sua sintonia, aquilo que você mais faz durante o tempo, revela as suas opções, então, cuida da sua agenda, tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca, cuide de você, entenda, que a bondade divina, te situou no melhor lugar, para o seu aperfeiçoamento, e que nós precisamos, mais de resignação e de aceitação, do que coragem de romper portas, que foram sabiamente trancadas, liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer, liberdade é fazer com sabedoria, o que precisa ser feito, liberdade é ter autonomia interior, se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo, se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre, eu estou mais determinado, estou mais condicionado, do que penso, então a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior, ela é espiritual, ela é autonomia moral, e ela está mais em resistir, do que em abandonar, nós vivemos um momento, que é preciso agarrar-se ao posto, como nos diz o doutor Bezerra, fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro, em que a espiritualidade superior, vai te encontrar, então, é o nosso apelo, cuidar da integridade psíquica, a partir daí, os espíritos nos ajudam, a resolver as outras questões, que são dela decorrentes, de exatamente certeza, porque é isso, Obrigada. Tchau.